do Márcio Gerri. Querido companheiro, presidente Camilo Capiberib, demais parlamentares que nos assistem aqui na TV Câmara neste momento. Eu com muita honra sou o primeiro vice-presidente aqui nesta casa da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Um espaço muito importante para se debater a comunicação, para se debater a tecnologia, a inovação, enfim, para se debater aspectos fundamentais, importantes, estratégicos da vida nacional. E é com muita tristeza que todos os dias nós assistimos a um desmonte irresponsável, criminoso, feito pelo governo federal, de todo o sistema educacional do Brasil, de todo o sistema e suporte da ciência e tecnologia em nosso país. Um crime de lesa pátria, um crime que afeta gerações de brasileiros, um crime que coloca para o futuro um período, assim, muito sombrio, de muitas dificuldades para o posicionamento do nosso país perante o mundo e perante a própria sociedade brasileira no que diz respeito à produção de conhecimento, de busca de soluções criativas para vários e graves problemas que nos deparamos todos os dias. O ataque do presidente Bolsonaro e sua equipe a quem produz ciência no Brasil é uma coisa, assim, de barbárie. É uma atitude das trevas, é uma atitude de quem não sabe conviver com o conhecimento, de quem não sabe conviver com o processo educativo, de quem não sabe conviver com a inteligência brasileira. Isso é muito grave. Há, neste momento, vários movimentos importantes para que nós possamos unir todo o campo educacional, todo o campo da ciência e tecnologia, num só esforço, numa só direção, para que possamos confrontar a essa política de desmonte da educação, da ciência e da tecnologia em nosso país. As repercussões da política do governo Bolsonaro para esses setores, ela inviabiliza o nosso país. É preciso que a gente alerte o Brasil para a gravidade desta situação. Não há qualquer perspectiva de projeto de desenvolvimento que não tenha no centro dela o processo educacional. Não há qualquer possibilidade de se erigir um projeto de desenvolvimento nacional sem que no centro dela tenha produção de conhecimento, tenha ciência e tecnologia. Por isso é que esses movimentos sequenciais, seguidos, do governo federal, que miram a ciência e tecnologia, que miram a educação brasileira, ele é muito grave e merece a reação, como tem havido aqui do Parlamento, não só da Câmara, como do Senado também, mas, sobretudo, da sociedade brasileira, presidente Érica Cocay. Inclusive, agora, em setembro, se reunirão aqui em Brasília todos os reitores das universidades brasileiras, bem como teremos aqui a presença muito forte da iniciativa parlamentar pela defesa da ciência e tecnologia, os secretários estaduais de ciência e tecnologia, para que nós possamos pautar com a gravidade que este assunto tem, com a emergência que eles nos conclamam, para que possamos barrar esse processo de destruição da ciência e tecnologia e da educação em nosso país. Eu concluo, senhor presidente, lembrando, uma vez mais, de algo que é um contraponto muito bonito para esse desmonte geral que acontece no Brasil e que mostra que há soluções reais possíveis de serem realizadas em nosso país para este setor. No nosso querido Maranhão, ontem, lá em Cururupu, mais um Instituto de Educação Tecnológica inaugurado. Doze salas, ensino de excelência, para que os filhos do povo possam ter a oportunidade de uma educação em tempo integral, que lhes coloque no mercado de trabalho, que lhes faça disputar a imposição de igualdade contra quaisquer outros meninos e meninas da sua geração, da sua idade. Então, há possibilidade real quando se tem vontade política de fazer e quando se tem uma visão de que sem educação, sem ciência e sem tecnologia, não há nenhum caminho capaz de construir uma sociedade e de oportunidades para todos. Muito obrigado, presidente.